Alves, salve galera, beleza, quem me fala é o Tonzeiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo, mano. Ah, moleque, hoje vai ser da hora. Deixa eu passar aqui que tá tendo eletro, que não pode, que não vai dar copyright. Então, mano, hoje tamo indo pra um eventozinho, tá ligado? Provavelmente esse vídeo vai ficar em duas etapas. Acabei de ser um bairro, a mozão tá se arrumando lá no outro quarto. E mano, fé, tá ligado? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like já. Compartilha com o Geral, que mano, esse eventozinho vai ser legal pra caramba. Fé em Deus, ninguém sabe. Nem minha mulher sabe ainda, tá ligado? Nem minha mulher sabe ainda. Contar o segredo pra vocês. Nós vai, assim, nós vai expor o carro hoje. Nós vai expor o carro hoje, não contei pra ela ainda. Entendeu? Nós vai expor o carro hoje. Ela não sabe. Tá bom. Então deixa o like, compartilha com o Geral. E vambora que o Noturno... Ó, vai tá na pista hoje. Tamo indo. Tá caminhando. Patrono quer aparecer no vídeo, vai ficar só o cantoneiro aí só. A gente vai aparecer sim, porque aqui é uma daqui a noite. Mano, eu tô feliz. Não sou ela, mas eu tô feliz. E eu duvido vocês adivinhar qual carro que eu fiz, que eu vi, pra poder convencer ela a ir comigo. Eu duvido vocês adivinhar. Comenta aí nos comentários. Não é difícil não. No vídeo da LOW, eu venho falando sobre esse carro. É. Então, se vocês assistiram o vídeo da LOW... Com uma toca. Eu venho. Provavelmente vocês vão saber qual é o carro. Então vambora. Com algum docezinho, gourmezinho. Marcha. Viemos aqui comprar dois quilos de alimento. Falei lá, né? E, mano... Sinceraço. Assim, opinião nosso. Como casal. Achamos super importante, tá ligado? Fazer isso. Se você tiver em casa, leva de casa, tá ligado? Mas se você tem uma condiçãozinha melhorzinha pra poder ir comprar, compre também. Não faz tanta diferença. Mas sempre leve, tá ligado? Essas coisas. Ajuda, né? Uma. Você tá sendo uma pessoa boa. Tá ajudando o seu próximo. E o carro da frente aqui ficou travado. Aí lascou, velho. Chega mais perto, moça. Jesus, Maria e José. Tá, enfim. Não, tá dando risada. Aê, caralho. Conseguiram. Bom, enfim. Continuando a reflexão. Faça, tá ligado? Compre os bagulhos. Leve. Porque você tá ajudando alguém. Não que, tipo assim, talvez você não precise hoje. Mas, no futuro, quem sabe? Bora, meu irmão. Aê, cara. Sempre guarda esse papelzinho. Mas é sempre bom, tá ligado? Você ajuda o seu próximo e... É isso aí, família. Vambora. Tamo chegando já. Passamos só no mercado aqui rapidinho. Pra comprar os dois quilos de alimento. Marcha do carro tá horrível. Tá ligado? Mas... Tamo indo. E vamos ser felizes, né? Vamos gravar um conteúdozinho aqui diferente pra vocês. Talvez seja em dois vídeos. Não vai ser só em um. Né? Vai ficar um bagulho mais legal pra vocês. Vocês curtiram bastante. E vamos embora, família. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui, ó. Vamos embora. Marchinhas. E o noturno tá... Mil graus. Cê é louco. Para de fazer graça. Eu não gosto. Tá vendendo. Caraca. Aqui, ó. É gelo, né? Vamos gravar. Aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.